Olá você, meu amigo, minha amiga do YouTube, trazendo para vocês um vídeo onde existem moedas de um real que chega a valer R$17.500,00. Então você que é seguidor do canal, você que está chegando aí pela primeira vez, sejam todos bem-vindos, meu muito obrigado de coração aí por estar assistindo o vídeo e vamos aí até o final porque tem muita coisa importante nesse vídeo sobre essa moeda que praticamente desapareceu do comércio, você não acha mais dela um meio circulante, você procura nas lojas de numismática, às vezes você não encontra, tá bem difícil encontrar essa moeda, não comemorativa de tiragem mais baixa do real. Ela andou sofrendo no início e que ela foi lançada, por quê? Porque essas moedas não grudam no imã, tá? Então quando veio as outras, aí passou um tempo aí, muita gente pegava essas moedas e achava que era a moeda falsa de um real e muita gente até descartou, jogou fora essa moeda, só que essa moeda aí não é falsa, essa moeda que não pega imã não é moeda falsa, a matéria dela é diferente, ela era uma moeda de cuproníquel, no núcleo, né? No núcleo e alpaca no anel. Então a gente tá falando aqui da moeda do ano de 1999, trouxe duas aqui. Então hoje em dia quase não acha mais essas moedas do ano de 1999, muita gente pensa que a mais rara é de 98. A 98 foi a primeira, essa aqui foi a segunda, foi de 1999, tá? Então todas as duas aí de cuproníquel e alpaca. E eu vou mostrar, já falei da tiragem dessa moeda, tiragem em relação às moedas do real. Circulação normal, que não seja comemorativa, ela é a moeda de mais baixa tiragem. Teve a BH, depois da bandeira, a de um real, essa aqui no caso é a terceira colocada em quantidade de tiragem. Apenas 3.840.000. Vou estar mostrando aqui seus valores hoje, MBC, Soberba, Flor de Cunho e detalhe a mais em relação a essa moeda. É pela primeira vez no catálogo aí, já desse ano de 2023. Antes queria agradecer, meus, tá chegando aí a marca de 170.000 inscritos. A gente vai ter aquela brincadeira que a gente sempre faz no canal, né? Fazia a cada 10.000, agora a gente faz a cada 5.000, né? Teve a marca de 160, 165, agora 170.000 inscritos. A gente faz a cada 10.000, agora a cada 5.005 contemplados. Aqui é novo no canal, pra você conhecer melhor, vou passar algumas informações. O canal tem mais de 3.500 vídeos, nesse pouquinho mais de 3 anos e 2 meses, né? E esses vídeos, muitos eu fatiei em playlist, então pra facilitar. Eu pensei na necessidade de cada um, às vezes você tem uma moeda de prata e quer saber alguma coisa, então tem uma playlist lá de moeda de prata, se quiser saber de uma moeda de x-réis, né? A moeda de cobre lá do império, né? Moeda de 40 réis, 80 réis, 75 réis, moeda de 960 réis também. No caso a de 960 réis é de prata, né? Mas tem uma playlist de moeda de prata, de moeda de cobre antiga. Você também tem a playlist só de cédulas e moedas internacionais, quer saber a moeda da Rainha Elizabeth, do euro, as moedas antigas da Europa, dos países da África, dos países da Oceania, da Ásia, então da América do Sul, né? Então tem duas playlists só com cédulas e moedas internacionais. E também tem uma playlist só, um exclusivo, 40 vídeos de moedas americanas. Então pensei na necessidade de todos vocês. O vídeo compartilha com o máximo de pessoas para que muitas pessoas recebam esse tipo de trabalho, esse tipo de informação. Deixe seus comentários no final do vídeo também. Peço a vocês, por favor, não esqueça do like, do joinha, isso é muito importante para a gente, tá? A plataforma entende que se você deu o like, deu o joinha, você gostou, então ela disponibiliza esse vídeo para mais pessoas. E você vai estar ajudando muita gente, vai estar me ajudando. Então eu te agradeço aí de coração antecipadamente. E vai estar ajudando também a Numismática Brasileira que ainda é meio carente e a plataforma que precisa de você, do seu engajamento, que você assiste os vídeos. Então eu, nosso canal aqui, a plataforma precisa de vocês aí junto com a gente, porque a gente é só um pontinho, um grãozinho de areia e vocês, esse oceano imenso que faz a roda girar. Internautas que faz a engrenagem funcionar, né? Sem vocês, isso aqui não ia funcionar jamais. Então eu reconheço isso, dou máximo de importância a todos vocês, a cada um de vocês. Eu procuro fazer pequenos e grandes momentos, porque a beleza da vida não está nas grandes conquistas, mas sim na intensidade dos pequenos momentos. Então aqui tem um momentozinho nosso, particular. Uma coisa importante, o motivo e o momento. O motivo existe em vários e várias vezes. O momento, ele é único quando ele é bem feito, né? E nunca ele é igual. Atenção para a descrição. Na descrição eu deixo três vídeos, né? Três links de três vídeos que vale a pena ver de novo. Um desses vídeos é como limpar moedas. É o primeiro de cima. E mais abaixo eu vou deixar mais três links. São três vídeos de canal de viagem, canal de história. Tem uns vídeos para você se distrair. O nome do canal é Memórias Históricas do Mundo. Então eu vou deixar três links mais abaixo para vocês dão uma olhadinha. Países, sobre montanhas, sobre rios, sobre monumentos históricos aí do mundo. Tem um vídeo aí que eu fiz recentemente com a história do Rio de Janeiro. Tem um vídeo, tem o Tasmarhaus da Índia, tem a Torre Eiffel, tem a Estátua da Liberdade, as pirâmides do Egito, né? As construções dos Inca, dos Maias, dos Astecas, Machu Picchu, Pompeia. Tem os vídeos daqueles vulcões que teve aí há dois anos atrás. Também dá uma força, se inscreve por lá também, Memórias Históricas do Mundo. Esse é o catálogo aqui, eu vou levar diretamente aqui nas moedas, que é moeda... A grande novidade é que essa moeda de novidade é a primeira moeda inclinada a ser lançada no catálogo. Aqui, ó. Inclinada à direita e à esquerda, R$ 200,00. Então, moeda normal, não precisa ser reverso invertido nem horizontal. Basta ser ela inclinada, já está valendo aí R$ 200,00, tá? E o detalhe importante aqui, ó, só a quantidade de tiragem de R$ 99,00, tiragem mais baixa, R$ 3.840.000. Olha, essa moeda já vale uma MBC, R$ 15,00, soberba R$ 170,00, flor de punho R$ 350,00, uma moeda flor de punho. Agora, quem guardou sachê, sachê com 50 moedas. Quem tem um sachê, 50 moedas, tivemos, 50 moedas flor de punho. Quem tem um sachê, assim, 50 moedinhas, certo? 50 moedinhas de R$ 1.999, só multiplicar R$ 350,00 por R$ 50,00, R$ 17.500,00. Um sachê dessa moeda vale hoje R$ 17.500,00. Ficou cortado, fim de chapa, né? Pontinhas assim, ó, essa aqui, ó. Moeda dessa de R$ 99,00, R$ 98,99, R$ 280,00, essas moedinhas. No catálogo aí do mestre Gil Gomes, catálogo 2023 aí, da terceira edição, catálogo é sensacional, que traz moedas aí de 1942 a 2022, com a tiragem de todas essas moedas. O catálogo aí é sensacional, vale a pena ter esse catálogo aí. No final de mais um vídeo, e dessa vez, moeda de R$ 1.999,00. Moeda escassa, difícil de encontrar, um sachê tá valendo aí R$ 17.500,00. Um sachê com 50 moedinhas flor de punho de R$ 1,00. Obrigado a todos aí pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.